Olá pessoal, por aqui Gustavo Souza e mais um vídeo de conteúdo top para você. O que eu fiz? Eu peguei uma aula no meu curso de Lightroom Método LR21 e coloquei aqui para vocês. Nesse curso eu falo de forma atualizada como você faz para exportar suas fotos de maneira profissional do Lightroom para o Facebook e para o Instagram, de uma maneira onde a foto não vai perder qualidade e você vai aproveitar demais cada pixel da sua imagem e o Facebook e o Instagram não vão estragar sua foto. Legal! Bem louco! Eu sei que você vai gostar desse vídeo, então para ajudar o canal, dá aquele curtir lá, aquela moral bem legal aqui para o canal para você mostrar para o YouTube que isso daí tudo tem que ser mostrado para mais pessoas. E olha só, se inscreve, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque quando for passar mais conteúdo legal para vocês de Lightroom, de ensaios, você vai ser notificado. Então, vamos para o vídeo! Então agora podemos passar para a nova etapa, que é exportar para as redes sociais, tá? Como é rede social, eu vou colocar uma imagem só para vocês verem como é que fica, tá? Vamos... eu vou colocar essa daqui para o Facebook. Então, exportar... Espaço de cor sRGB, formato JPEG, limitar tamanho do arquivo a 500K. Se for muito grande, o Facebook, ele não aceita, ele reduz o tamanho da foto. Importante, aresta longa, 2048 pixels, resolução 72, nitidez, eu coloco alta, tá? Marca d'água, e aqui que vai a marca d'água, tá legal? Esse ponto é um ponto muito importante, aonde eu vou ensinar para você, no momento correto, como colocar aí a sua marca d'água. Você vem aqui, e eu venho em editar a marca d'água, e vejo se ela está em uma posição legal, tá? Gostei, dou OK, e coloco em exportar. Aí ela vai para uma pasta, que eu tenho aqui, olha, na mesa, que é tipo o desktop de vocês, que ela se chama Facebook e-mail, né? Ó, as fotos que eu mando para o Facebook, eu coloco aqui. Agora é só procurar aqui, ó, veio para cá. Vamos ver o tamanho dela, como é que ela ficou aqui. Ó, fica muito bom, mais do que o suficiente para abrir, para ampliar aqui, ó, tá? O que acontece? Vou explicar uma coisa para vocês. Tanto no Facebook, quanto para o Instagram. Se você exportar a imagem de impressão e for postar, automaticamente, tanto o Facebook quanto o Instagram, eles vão renderizar a imagem. Ou seja, vão modificar e compactar, vão mudar o tamanho da imagem, para não subir de uma forma muito grande nos servidores deles. Só que quando isso acontece, eles estragam a qualidade da foto e a nitidez cai, e etc. A qualidade da foto cai, mesmo você achando que imprimiu e que você exportou em alta definição. Então, já exporte da maneira correta. Te ensinar a maneira correta, a melhor maneira de exportar sua foto do Lightroom para o Instagram. Simplesmente, a gente vai ter que apertar o botão direito aqui na imagem e exportar. Aí, eu vou ensinar para vocês como fazer um preset para você exportar. Aqui, vamos, deixa eu ver. Se eu não tenho o preset de Instagram, eu vou criar agora o preset, tá? Não tá. Então, vamos lá. Vamos começar do zero o nosso preset. Eu quero que ela vá, eu quero que essa foto, uma vez exportada, ela vá para a mesa, ó. E dentro da pasta Instagram, para você já ser, já estar organizado, né? Depois, vocês vão fazer o seguinte, não precisa renomear. A foto vai ser em jpeg, srgb e eu limito o tamanho do arquivo a 500kbytes, né? Não chega nem um mega, metade de um mega. Você vem aqui, coloca altura e largura. Clica aqui em redimensionar, né? Mas eu vou explicar daqui a pouquinho para que serve esse redimensionar. Ó, coloca 1080x1080 pixels, que é o tamanho da foto, a proporção que o Instagram fala. Meio Top, resolução 72, o web é baixinho a resolução mesmo, tá? Nitidez para tela, intensidade alta, bastante sharp aí para a sua imagem ficar com foco cravado, tá? Logomarca, eu criei uma logomarca escrito em Instagram. Eu venho aqui, olha, editar marca d'água. Ó, eu vou colocar essa logomarca aqui embaixo, entendeu? Olha, aqui embaixo ela fica... Eu vou até descer um pouquinho mais, olha. Até descer um pouquinho mais aqui, aqui estão todos os ajustes, tá? Gostei dessa foto, gostei dessa foto. Eu tinha feito um preset, o logo Instagram, ó, tá bom? Então, aqui... opa, mudei. Vou colocar aqui de novo. Deixo aqui na vertical. Venho aqui, olha só, atualizar pré-definição. Porque eu já tinha feito essa pré-definição, né? Caso você queira criar já esse preset, é só você, olha, caso você faça alguma modificação, clica em salvar, ó. Daí você salva uma nova pré-definição. E eu já salvei como logo Instagram. Então, eu vou colocar logo Instagram, tá? Já tá legal. Dou aqui um ok. Legal? É... Venho aqui e exporto. Ó, exportar, tá? Gustavo, ela vai vir enquadrada. Depois eu vou fazer esse post no Instagram e vou mostrar pra vocês como é que fica. Agora, vamos exportar ela na proporção original. Aqui, ó. Original. Por que que é legal fazer daqui e não lá? Porque, olha só, aqui você consegue enquadrar do teu jeito, de uma forma mais prática, né? E perfeitinha. Legal? Agora, nós vamos, então, vamos aqui, é... Colocar a proporção... Opa! Proporção original. E o que que eu vou fazer? Eu vou clicar no botão direito e vou colocar aqui, ó. Exportar com o anterior. Pra você não precisar lá exportar e fazer tudo de novo. Ele exporta igual... Ah, não. Eu vou precisar aí pra te explicar uma coisinha. Sabe o que que é isso, ó? Redimensionar para ajustar? Porque, assim, aqui ele tá numa proporção de uma foto quadrada. Se você colocar aqui, redimensionar para ajustar, ela vai pegar a aresta maior, que é de 1080 pixels, e vai deixar proporcional com a aresta menor, e ela não vai se desfigurar. Então, olha só. Aqui, redimensionar para ajustar, não importa se você colocou aqui a altura ou largura quadrada, ela vai pegar só a aresta longa, que é de 1080, tá? Então, beleza. Você pode exportar por aqui, ou clica com o botão direito, vem em exportar e exportar com o anterior. Ele vai perguntar se eu quero salvar em cima desse. Eu coloco que não, tá? Por quê? Eu quero mostrar a diferença das duas exportações pra você. Então, eu clico aqui, usar nomes exclusivos. Vamos só ver aqui como é que ficou? Ó, veio aqui pra minha pasta, Instagram. E eu tenho essa daqui, e essa daqui, ó. Uma quadrada. Mostrar aqui primeiro essa última que a gente postou. Ó, e agora aqui a quadradinha. Tá num tamanho perfeito, tá linda a foto. O que que eu vou fazer agora? Eu vou postar no meu Instagram agora, e daí eu corro aqui e mostro a minha tela do Instagram pra você como é que ficou. Instagram. Tá aqui, tá aqui já. Olha só o Instagram. Olha só, por falar em Instagram, esse daqui é o meu Instagram. Gustavo Souza Fotografia. Pode me seguir aqui nessa rede social. Então, eu tenho certeza que você já curtiu, já se inscreveu, já assinou o sininho. Então, olha só, pena que o YouTube acabou com os comentários do meu canal. É, porque, é, por vários motivos aí da política do YouTube. Mas, enfim, é, que demais que você tá aqui. Eu gosto muito da sua presença. Quer me dar um abraço? Quer me dar um oi? Me dá um like, que é como se você estivesse fazendo isso, tá? Então é isso aí. Meu nome é Gustavo Souza. Fica comigo, siga o seu coração. Tchau, tchau. 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 Tchau.